Superlotação, uma realidade vivida por quem cumpre pena privativa de liberdade em quase todo o Brasil. Até mesmo nos albergues, os presos em regime aberto reclamam das más condições das casas e da falta de controle por parte do Estado. Mas será que esse problema justifica a concessão de prisão domiciliar? Acompanhe na reportagem. As mãos que antes eram usadas para a prática de crime, agora servem para um trabalho árduo debaixo de sol. A cabeça também está em outro caminho, o do aprendizado. E quando ele chega na prisão ainda vai estudar. Vamos chamar este homem de Alberto. Nome fictício que para ele significa proteção. Apesar do esforço para superar um passado comprometedor, a barreira do preconceito ainda está presente no dia a dia. Vou procurar emprego, por exemplo. Quando procuro nada consta, é melhor a pessoa sair fora logo e nem se aparecer. Porque o nada consta vai constar. E aí, com certeza, vai ser excluído da turma. Três dias de estudo e de trabalho reduzem a pena em dois dias. Além de ficar menos tempo na prisão, o benefício estimula a mudança, quando a vida normal for retomada. Mas a tarefa de ser aceito novamente pela sociedade não é fácil. Eles não acreditam, né? Porque eles ficam sempre, como diz o povo, um pé atrás, né? Duvidam mesmo. Aí não acreditam. E nessa hora a gente sofre com isso. Mesmo quando a gente quer e a gente pensa nos filhos da gente, tem filhos para cuidar e tal, né? A gente quer, mas o pessoal não acredita, né? Para auxiliar na reinserção social, foi criada a FUNAP, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Em Brasília, são mais de mil internos trabalhando em várias áreas para voltar aos poucos ao convívio fora das celas. Hoje, eles trabalham em diversos órgãos do governo e da iniciativa privada. Nós temos, por exemplo, em todas as administrações regionais, nos hospitais de Brasília, na área educacional, praticamente todos os colégios têm interno trabalhando. No Ministério da Justiça, no Supremo Tribunal Federal, Ministério do Trabalho. Há necessidade de que esses internos sejam amparados para o bem da sociedade e até para a própria segurança. Se você ver hoje, por exemplo, 1.400 internos trabalhando fora, se eles não estivessem trabalhando, o que esses homens estariam fazendo? Um incentivo que contribui para combater o desenfreado crescimento da população carcerária do país. De acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil tem hoje cerca de meio milhão de detentos. Nos últimos 20 anos, o número de presos cresceu 471%. Atrás de muros, como aqueles ali, estão 200 mil pessoas em todo o país, no regime fechado. Ou seja, não podem sair da prisão para nada. Existem também as que estão no regime semiaberto, que podem sair para trabalhar. Fora as do regime aberto, que ao menos, na teoria, teriam que permanecer em albergues administrados pelo Estado. A casa de albergado, ela foi contemplada na lei, foi imaginada em 84, mas ela não floresceu. Não foi uma política que os Estados e os municípios quiseram levar adiante. E o judiciário, ao longo do tempo, criou a solução, que se chama prisão albergue domiciliar. Então, quem está em regime aberto, ele está convivendo com a sociedade, assim como acontecia com o Sursi, assim como acontece com o livramento condicional. São pessoas que têm que dar uma satisfação no fórum, na vara de execução, com as limitações. Não podem sair à noite, não podem viajar, depende de cada caso. No Brasil, os albergues estão quase em extinção. São apenas 65. E nos estados onde eles existem, o detento deve cumprir a pena como determina a lei. Mas nem sempre no regime aberto a prisão pode ser transformada em domiciliar. O Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de um homem no Rio Grande do Sul, que após conseguir a progressão para o regime aberto, tentou ganhar o direito de cumprir o restante da pena em casa. Alegou superlotação e más condições do albergue em que estava. Mas para os ministros da quinta turma do STJ, isso não justifica a concessão de prisão domiciliar. O relator ministro Gilson Dippe afirmou que o benefício não pode ser concedido por falta de estrutura do local, já que a lei de execução penal permite a mudança apenas quando não há vagas no estabelecimento. Em verdade, isso é um problema muito sério de todo o sistema carcerário do Brasil, em geral, nacional. Não é só o Distrito Federal ou só o estado de onde esse preso tentou impetravar a ser que tem essas condições desfavoráveis. Mas, pelo menos por enquanto, a jurisprudência tem entendido que isso não é suficiente para se garantir um regime menos gravoso. Porque, partindo desse raciocínio, iria acabar tendo que se soltar todos os presos do país. Porque não existe uma cadeia nesse país, seja o regime que for, que dê condições adequadas de se manter aquele preso lá dentro. Independentemente do local determinado, a sentença deve ser cumprida. E os benefícios precisam ter um significado maior do que a redução da pena. Essa moça, por exemplo, está aprendendo tudo o que pode na área administrativa. Ela quer retomar os anos que o tráfico de drogas roubou da juventude. Além de pagar o que deve à sociedade. Aprender uma profissão é um suspiro de esperança. A gente fica isolada do mundo e a gente não sabe como fazer, o que eu vou fazer primeiro. Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Então, a gente trabalhando, a gente tem já várias oportunidades. A gente tem como se comunicar, conhecer, desenvolver coisas que a gente ficou muito tempo sem resolver. A gente tem como se comunicar. A gente tem como se comunicar. A gente tem como se comunicar.